Hahahaha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças a vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo a vontade Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de carita Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essas crianças que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Hahahaha 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 Eu vou ficar com a comida Eu vou ficar com a comida Eu vou ficar com a comida Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like Boi, boi, boi Boi da cara preta Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Boi, boi Boi, boi Boi, 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 boi da cara preta, pega essas crianças que tem medo de caneta. Boi, 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 boi da cara branca. Pega essas crianças que não quer comer.